Não é brinquedo não, meu irmão, são 28 anos, demonstração pública da cidade de Riachão do Bacamate, é Paraíba, Nordeste, é Brasil, é Cavaleiro! O que a gente plantou, a gente vai colher, você me realiza e eu te realizo com o meu prazer. Você me deixa a boca e eu te deixo louca, me chamar de amor sim, eu te digo vencinho, eu amo você, por razões que nem sei como dizer. E achou que eu e você, se tratando pra render, porque é forte, mas é muito amor que eu sinto hoje aqui nessa terra linda! Cadê você? Quando ela bebe, ela liga, ela é fone de uma amiga e me pergunta se eu estou bem, Se estou sozinho, se estou com alguém, Quando ela bebe, ela é pronta, Sabe todinha! Saudade, tá, cada malvada, tá, sentada, malvada, nostazinha demais, Saudade, tá, lá vai sal e dente, chora do indecente, volta, vai, volta, vai, vai! Tô a quem doer, no caso eu, Tô indo embora com minha ficha limpa, de saudade, de cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair, Se minha vida é errada, Ninguém tem nada com isso, Eu posso fazer o que quero, Eu posso dizer o que penso, Não tem ninguém que mande em mim, Não vai ser você, Te conheci bebendo na mesa de um bar, Todo mundo era dono de você, Seu corpo, Eu queria ter o dom e poder cantar, Com os passados que Deus fez pra viver, Vem pra voar, Excesso sem dimensão, Queria ter poder pra poder fazer, Você às vezes dizer sim, Alguém do não, Pra fome, pra saúde, Pra pobreza, Pra miseria, Educação, Sempre sonhei na minha vida, Só quero ir vivo pensando em você, Sempre sonhei na minha vida, Pensando só em você, Desculpa, realmente, Eu fui criança incompetente, E desculpa, realmente, Eu fui criança incompetente, Agora é tarde pra voltar atrás, A força do seu te amo não funciona, E desculpa, Eu gosto quando você senta, Com essa cara de marrenta, No vidinho você faz, Eu gosto quando você joga, Com esse olhar de perigosa, Na gemidinha é bom demais, Tira o pé do chão, Me abriquente, O nosso amor, Além do infinito eu vou voar, Sozinho com você, Eu sei que a chuva é pouca, Não é quente, mas o amor vai enganando a gente, Tirando o verde da irrigação, Não, eu não quero enxergue de caridade, Não quero chuva de honestidade, Olhando as terras do meu sertão, Baixe esse ó, Se amanhã você vier me procurar, E não me achar, É porque eu já te esqueci, No rabensar, Minha querida fata do cartório, Alô Isabel, Alô Marcinho, Já fiz o meu cachorro, Para você, Bota o rap, Olha eu aqui, Olha por que, Vem chorar tanto por você, Se tu nem ao menos quer me ver, Não sei porquê, Eu fui te dar o meu amor, É muita raiva, mistura, Lágua, tristeza, E eu chorar tanto porrada na mesa, Lembrei, Que tô bloqueado, É muita raiva, Mistura da quadrispeza, Lamei a roupa de capa, Mas sou infeliz, O teu cheiro tá estranhado em mim, De geral, Na casa toda, E de coração me esqueci, Fui no supermercado, Comprar o fechamento, O meu acabou, Mas o material que me fez, O meu passageiro não me enganou, Ei! É uma mulher pra nós amar, Ai, 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 Uma mulher pra você amar, Fez ter sábado e domingo, Se o nosso preparar, É uma mulher pra queijar, É um boi, É um cavalo, É um vaqueiro, É um vaqueiro, É um cavalo, É um boi, É um boi, É um boi, É um boi, E não pode deixar pra depois, É um cavalo, É um vaqueiro, É um cavalo, É um boi, É um boi, É um boi, Eu danço, Porra, Lavada, Regue, Baião, Calma, Porto, Ri, Barrato, Rupé, No chão, A tempestade vai passar, Pois, Pois, Sobre as ondas, Confiante andarei, Tripulações, Vencereis, Meus olhos, Posso ver, A tua luz, O teu poder, Refletindo, O teu amor, Que nos alegra, Ela canta, Ela chora, Ela dá e contrega, Abala o inferno, E se cipa o mar, Sinta o vento das asas, Os anjos adoram, Confia, Irmão, Pois é a tua hora, A bênção chegou, E você vai levar, Tem anjos, Tem anjos, Voando neste lugar, Recebe a glória, Recebe a unção, Unção de ousadia, Unção de conquista, Unção de multiplicação, Espírito, Espírito, Que desce como fogo, Nem como em pentecoste, Manifestar a Deus, Ao Padre, Esse agradecimento, E também, Ari que sonhou, Junto com a gente, Vivendo este momento, E o teu amor, Vela por mim, Vela por mim, Que seja feito assim, E Deus nos deu a oportunidade, De estar aqui, Gratidão, Essa é a palavra chave, Não tem outra, A não ser agradecer, A Deus, Nosso Supremo Maior, Que sem Ele, Não estaria, Esse momento aqui acontecendo, Se isso acontece, É fruto, Da permissão divina, De Deus, Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia, Não ter saída, Aquilo que parecia, Ser minha morte, Mas Jesus mudou, Minha sorte, Sou milagre, Estou aqui, Estou aqui, 28 anos, Muito obrigado, Prefeito Ari, Deus abençoe, Obrigado, Obrigado, Padre, Parabéns, Parabéns, Para você, Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Parabéns!